O deputado, sobre o próprio PL, o partido do senhor, a gente está vendo a relação difícil entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, os dois têm dado declarações públicas, por exemplo, Bolsonaro criticou aquela declaração do Valdemar sobre o presidente Lula, ele elogiou Lula, elogiou Bolsonaro também, depois houve aquele vídeo que foi divulgado, que foi gravado ali do Bolsonaro, ele falando sobre o Valdemar, que alguém poderia implodir o partido, o partido está rachado para essa eleição municipal agora de 2024, deputado? Não, primeiro o Bolsonaro não fez crítica ao Valdemar Costa Neto, ele fez uma fala com apoiadores dele, na casa dele em Angra, e uma fala clara, quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que aquela fala era para a polêmica gerada pelas redes sociais, pegaram uma frase isolada de uma entrevista de 30 minutos do presidente Valdemar, explorada pela esquerda, espalhada, acho que a frase, inclusive conversei eu pessoalmente com o presidente Valdemar, ele mesmo reconhece que a frase isolada não é uma frase feliz, o presidente Valdemar, até dois anos atrás, era presidente de um partido de centro, com a chegada do presidente Bolsonaro no PL, este está se tornando o maior partido, já é o maior partido do Brasil, está se tornando o único partido da direita conservadora, e é natural que num processo de mudança de centro para a direita, existam ali algumas declarações que não sejam 100% agradáveis aos ouvidos da militância da direita, foi isso que houve, houve ali essa distorção, é claro, público e notório que Valdemar, inclusive cedeu o vice-presidente do presidente Lula no primeiro mandato, que era o Zé de Alencar, que era do PR à época, hoje PL, as convivências dele foram públicas, mas hoje o momento é outro, lógico que o Valdemar ali naquela frase não foi a melhor frase a ser dita, mas os dois já se entenderam, já conversaram, isso já é página virada no partido, nós estamos mais unidos que eu nunca para fazer, se Deus quiser, mil prefeitos no Brasil e com força máxima para 2026, para a gente tirar de uma vez por todas essa esquerda do poder. Existe alguma chance de Valdemar e Jair brigarem ou se afastarem ou fazerem um racho até a eleição? Quanto que seria essa chance? Letícia, palavras do presidente Bolsonaro, isso é um casamento onde eu sou o marido e quem manda sempre são as mulheres, palavra do presidente Bolsonaro, é um casamento, os dois se dão muito bem, a relação é ótima... Ah, sim, Letícia. O Bolsonaro casou três vezes, o Bolsonaro casou três vezes, o Bolsonaro casou com a Rogério, com a Cristina, agora com a Michele, já tem três casamentos? Mas já está no quarto partido, está esgotada todas as alternativas de mudança partidária de Bolsonaro. Mas essa frase de que ele é o homem e o Valdemar é a mulher também não é muito feliz. Não, ele não acusou de mulher, ele falou que as mulheres que mandam, fica subentendido para quem quiser. Tá certo. Deputado Sostenes Caboclo. A frase é ótima, eu amei a frase dele. Obrigado.